Só aqui no Rio de Janeiro foram registrados 268 casos no ano passado. O verão é uma época onde o mosquito prolifera muito. Então se ele prolifera muito, ele morde as pessoas com febre amarela, pica as pessoas com febre amarela e pica as pessoas sem febre amarela e vai transmitindo a doença. É o que a gente chama de vetor. Ele é o vetor, ele é o transmissor. Então se você tem mais mosquito no ambiente, você vai ter mais possibilidade de transmissão e descontrole. Você, por exemplo, imagina uma cidade que não tem febre amarela, vem uma pessoa com febre amarela, vem para o Rio de Janeiro, o mosquito vai morder essa pessoa e vai começar a morder outras pessoas e é assim que a febre amarela é transmitida. Então como no verão é mais úmido e mais quente, o mosquito gosta desse tipo de ambiente para proliferar e acaba se transformando num lugar mais arriscado. Entre os principais fatores da doença estão dor de cabeça, febre e dores musculares. Mas diante desse cenário, é preciso entender os mitos e verdades sobre essa enfermidade. Que a vacina causa febre amarela é um mito completo. Que, por exemplo, a gestante não pode ser vacinada, também é um mito. Você tem que ir no posto, em algumas situações a gestante pode ser vacinada, mas tem que sempre estar perguntando aos profissionais de saúde, na realidade. Assim, olha, eu sou fulano, eu estou viajando para tal lugar, eu tenho a vacina ou não tenho vacina. A história de que você, por exemplo, quanto mais vacinas você tomar, melhor também é um mito. Basta tomar uma, uma só, e ela é para a vida toda. De acordo com o Ministério da Saúde, a febre amarela tem alto grau de letalidade, em torno de 40%, o que torna a situação ainda mais grave. Por isso, o importante é não perder tempo e procurar vacinação nos postos de saúde. O mais importante nessa época do ano é ir para esse tipo de doença, que é uma doença muito grave. Eu acho que o mais importante é as pessoas terem consciência de que, se elas não vivem em área endêmica, e se elas não vão viajar para a área endêmica, não precisam se vacinar. Mas se elas vivem em uma área endêmica e precisam, ou vão viajar, ou viajarão para uma área endêmica, é importante que elas se vacinem, sim, porque é a única forma de você não contrair a doença. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.